Fui eu? Não sei Acho que não Quem foi? Foi o Nakada Foi o Nakada, é verdade Tá, antes de... Antes da gente entrar em Everson Zoy Eu queria mandar um... Um abraço aqui pro Corso do Flow Mandar vocês tomarem no cu de vocês Meu sincero pai, tomar no cu Clipa isso aqui e põe lá na thumb Lucas mandou o Corso do Flow tomar no cu Boa Porque, mano Eu falei... Mano, eu fiz uma menção Então... Nossa, então... Eu joguei no ar, assim Tipo... Enfim Teve o bagulho lá do Zoy Aquela história de traição Com a menina dele lá Que é essa que ele tá aí Conseguiram se resolver Que bom e tal Mas ele se envolveu Numa puta polêmica com isso aí Que a menina deu Explosed nele lá e tal E os caralhos E aí... Mano, no dia seguinte desse bagulho Eu abro o meu YouTube e tá lá Lucas Inutilismo sobre Zoy Aí tem lá thumb Ele é um gênio que não sabe Tipo... Não, velho Não Tipo, mano Os caras vão falar Nossa, beleza O Lucas Inutilismo Então acha que traição É um bagulho genial Né Tipo... Mano, eu falei Ó, velho Vai tomar no cu Eu acho que deu Viu pra caralho Viu pra caralho Foi muito bem Isso aí Continue assim, queridos Eu tô brincando Um abraço pro corte do flow Vai tomar no cu O corte do flow Tem que ir pro sensacionalismo Mas vai tomar no cu Não me envolve nessa porra aí Caralho Porra, eu vou falar O cara acabou de trair a namorada O Zoy e Alex são gênios Gênio Gênio, mano Tá ligado? Tipo... O que que tá acima de gênio É, poderes cósmicos e fenomenais Dentro de uma lampadazinha Então... E tipo... Ali tem um Zoy Logo atrás Mas o Zoy é meio genial, né? De certa forma Mas não quando ele tá traindo a namorada Tá, pessoal? Não foi isso que é claro Sim Mas, é... Pô, os caras se resolveram Tu acabou de recender o problema dos caras Falando da traição do cara Agora vai rolar outro corte Outro corte Lucas, reacende Caso de traição Não